Oiê gente, hoje a gente tá aqui pra gravar esse vídeo que quem pediu pra gente gravar foi a Zabeta E é o desafio da Zlatina que ela gravou no canal dela Então o link vai estar aqui embaixo no bolo de informações Gente, ficou muito engraçado, mas sim Confira lá, mas primeiro você fez isso aqui Ela fez com bichinhos, dinossauros, essas coisas A gente fez com bala e pirulito, que é o que a gente tinha aqui E antes de começar, se você ainda não sai nas nossas redes sociais Nos acompanha por lá, é arroba turubax, o nosso instagram E os nossos ineps são O meu é k__milho E o meu é k__milho Então vamos pra carma gelatina Que tá legal Gente, o inep tá gelado, tô com medo E a gente, como é que vai funcionar, Carol? É a mulher das regras Então, a gente vai ter que tirar o máximo de coisas possíveis Eu não sou amontoado de gelatina E as balas valem dois pontos E o pirulito vale um Porque ele é maior Mas seria mais fácil de pegar, mas eu não sei Também não sei, não Então, a gente vai ter um tempo Três minutos pra tirar o máximo de coisas possíveis Vou colocar o Tyler aqui Não pode usar as mãos Sim Um, dois, três Peraí Eu vou colocar, deixa eu falar já Tá Já Deixa eu ver Você tá brincando Sua troca Nossa Ai, sua vaca Não, Carol Para ver Caiu no chão, caiu na cadeira Você vai entrar Eu vou Você, você perdeu E aí, é claro que eu quero pro Ceara tá aí tirando essas coisas da gelatina Porque eu sou uma irmã legal Qual vem o meu prêmio A seu prêmio Aham Vai lá, tá aí Chega de enrolação Só tem mais duas, eu acho Só duas Tá, tem Eu vou dar na sua cara Para, para Tira essa coisa daqui O quê? Essa é uma pessoa Ai Tem gelatina no meu nariz Pobaca Acabou Bom, gente, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Quem não gostou É a semana que vem com mais um desafio Um beijo Espero que eu venha Não, você vai perder Para Pelo menos uma coisa boa Dizem que Azar no jogo Sorte no amor, né? Vamos ver Eu ando com sorte em nada Em nenhum dos dois Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau